E aí pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra dar um recado bem rapidinho Pra quem quer começar a jogar New World aí Pra quem joga, pra falar pros amigos aí Quer convidar alguém que queira testar o jogo e tal Eu vi essa notícia aqui no Reddit, ó Trazer aqui pra vocês de primeira mão Parece que vai ter uma promoção aqui, ó Tá em inglês, tá? Aqui, mas eu acredito que seja pra todo mundo, tá? Aqui no Brasil e outros lugares também, Europa Começando no dia 7 de abril, tá? 10 da manhã, tá? 5 da manhã o TC Ah, aqui que é o TC Deixa eu jogar aqui no Google, ó O TC Timinal, tá? Que é como se fosse a hora universal, tá? Então, vai sair aqui 5 horas, tá? Universal no Steam Esse final de semana de graça, ó Até dia 11, 7, 8, 9, 10, 11, ó Até um pouquinho mais, ó Todo mundo vai poder jogar a New World, tá? Novos jogadores podem Conseguir desconto, tá? Acredito que você vai chegar pro Brasil também, ó Hoje o New World dá 75 Aí, o Deluxe tá 93 Então, você que tá com vontade de testar o New World Ver se é pra você ou não Com certeza Vale a pena Tá? Vou deixar aqui pra não ficar muito chato na tela, né? Os Chars não vão ser deletados Mesmo se você não compre o jogo, tá? Você vai poder comprar depois e continuar com o seu Char, tá? Tem um item aí de graça pra quem já tem o jogo na loja Que é o tapete Você pode resgatar também, tá? E é isso Se você tem Amigos aí que querem jogar New World Você quer chamar amigos pra testar Ou você mesmo tá com dúvida Se vale a pena Se o New World é pra você ou não Instalem, tá? Dia Dia 6 aí Que vai ser Deixa eu ver aqui Dia 7, né? Vai ser o quê? Quinto? Ixi, vai ser agora já Então vai ser mais, hein? Vai ser mais que o Que o Final de semana aqui Já vai dar pra gente chegar ali na Quinta-feira já Dar uma brincada Tá? É É, é isso mesmo Dia 7 Eu tô pensando que é Hoje é Quinta-feira Então, ó Hoje é quarta, né? Já passou na meia-noite Então teremos aí, ó Quinta Sexta Sábado Domingo E segunda Pra vocês jogarem New World Dá pra Se vocês pegarem um guia aí Dá pra chegar no 60, viu? Fizeram uma coisa doida aí Se é carregado Dá pra chegar no 60 É Espero que vocês Venham testar, tá? O New World é um jogo Que está pra Full Release Mas ele na verdade É um Beta Alpha, tá? Não tá completo ainda Não tá 100% Mas Vale a pena Dar umas espetadinhas lá Dar uma brincada Ele é divertido, tá? Sejam bem-vindos aí E Qualquer dúvida Qualquer comentário Mande aí Aí embaixo Manda bala Que eu respondo, tá? Todo mundo E vou Trazer mais conteúdo aí Conforme achar necessário, tá? Um abraço aí Fica a dica Até mais Fica a dica